Vou viajar! Pois é, tem cebola, tem tomate, tem um monte de frutas. O que eu faço? Deixo estragar? Não. Você faz uma cebolinha agridoce que você pode guardar, você faz um tomate seco que você pode guardar, você faz a focaccia, bota a cebola agridoce, o tomatinho em cima, pra levar pra viagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar essa cebolinha. Vou cortar tudo em meia lua. Cebolinha cortada, vou reservar. Eu usei quatro cebolas, mas você pode usar quantas cebolas você quiser. Essa aqui é a cebola que a gente vai fazer, a nossa cebolinha agridoce. Vou deixar reservada aqui. Agora, aqui a gente tem um monte de tomates. Todos eles iriam estragar se eu fosse viajar. E a gente vai fazer o quê? Vai aproveitar, vai fazer um tomatinho seco e vai dar uma nova vida pra esse tomate. Ó, a gente vai tirar as sementes, a gente vai jogar açúcar e sal pra desidratar. Pronto. Agora, a gente vai usar isso aqui pra colocar a semente. Tirou de todos. Esse tomatinho aqui, essa semente, você pode plantar num vasinho que vai sair um pezinho de tomate. Não joga fora. Vou pegar duas formas dessas aqui, ó. A gente coloca eles todos, de concha pra cima. Ó, pronto. Coloquei aqui. Agora eu vou pegar um bolzinho desse aqui, ó, um potinho desse aqui. Vou botar meia xícara de açúcar aqui. Ó. Meia xícara de açúcar e meia colher de sopa de sal. Pronto. A gente dá uma mexida nisso aqui, ó. E a gente vai, ó, botar um pouquinho em cada um. E daqui vai sair o nosso tomate seco. É uma boa quantidade cada um, tá, gente? Não fica com pena, não. Ó, pronto. A gente colocou todo o açúcar. Esse tomate aqui vai ficar no forno. Pronto. Tá na hora de colocar. No forno pré-aquecido. Outra aqui. E a gente vai começar a fazer a massa da nossa focaccia. A gente vai começar com pré-fermento ou esponja, né, que chama. A gente vai pegar farinha de trigo. Ó, vamos pegar a farinha. Três quartos de xícara. Dez gramas de fermento biológico. Dá uma mexidinha. Meia xícara de água. E faz o nosso pré-fermento. Vai ficar bem molhado mesmo. Mexeu bem, ó. Ó, mexeu aqui no meio, no montinho. Vou pegar aqui o plástico filme. A gente vai dar uma abafadinha nele e vai deixar crescer. A gente vai deixar ele assim, com o plástico em cima, por mais ou menos 30 a 60 minutos. Vai começar a fermentar. A gente tá pronto pra usar. Ele tá pronto pra usar, né? Então deixa eu reservar, colocar aqui do ladinho. Ó o que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um paninho desse aqui. Vou trazer um tomate pra cá, que a gente vai virar os nossos tomates, pra deixar mais 30 minutinhos. Ó, que espetáculo. Eita, esse tá quente. Aqui, como é que eles já estão, ó. Ó. Bravo. Vou fechar o forno pra não perder calor. E a gente vai virar todos esses tomatinhos aqui, ó. Nossa, que delícia. Pronto. Esse aqui vai... Pronto. Maravilha. Vamos levar pro forno mais um pouquinho. E ele vai tá prontinho. Hum. Deixa lá mais 30 minutinhos. Vocês vão ver o nosso tomate seco sensacional. Aqui a gente tem o nosso pré-fermento. Ó. Como ela já cresceu, começou a criar bolhas. E é isso que a gente quer. Vou pegar aqui, ó. Essa nossa... Esse nosso fermento. Vou jogar aqui pra dentro. Pronto. Maravilha. E agora a gente vai colocar essa farinha toda aqui pra dentro. Mais ou menos 400 gramas de farinha. A gente vai colocar meia colher de sopa de sal. Dá uma mexidinha aqui nessa massa. E vou colocando essa água aos poucos. Essa é uma massa de focaccia. A gente vai sovar ela de uma forma diferente. Vocês vão ver que a gente não vai tirar ela desse bowl aqui. Ela vai ficar uma massa mole. E a gente vai fazer umas viradas com a mão. Vocês vão ver o que que é isso. Já, já. O que que significa essa virada com a mão. O que a gente vai fazer aqui também, ó. É colocar duas colheres de sopa de azeite, ó. Uma focaccia. É uma receita que vai bastante azeite. A gente vai sovar ela bastante. Pronto. Deixa reservada aqui. Maravilha. A gente vai pegar a nossa cebola, que tá reservada aqui, ó. E a gente vai refogar numa panela. A gente coloca a cebola aqui pra dentro. E a gente vai colocar um quarto de xícara de azeite. Ou seja, uma boa quantidade de azeite. E a gente vai ligar. Dá uma mexidinha aqui pra misturar bem esse azeite. Pronto. Já deu cinco minutinhos. A gente vai pegar a nossa massa. E vai fazer a primeira dobra. Vou molhar a mão. Deixa eu molhar ela aqui atrás, ó. A dobra é fazer isso. Trazer as laterais pro centro e empurrar pro meio. E a gente vai dando a estrutura dela. Tá? Mais cinco minutinhos. Olha aqui. Olha aqui que espetáculo, ó. Já murchou bastante. A gente vai colocar agora quatro colheres de açúcar mascavo. E um pouquinho de balsâmico. Troca mais ou menos umas três colherzinhas, ó. Três. A gente vai mexer, ó. Deixa ele aqui. Continua caramelizando, porque agora a gente colocou o açúcar, né? A gente vai dar mais uma dobra na nossa massa. Lembra que a mão tem que ser umedecida. Passa um pouquinho de água. Ó. Olha como é que ela tá, ó. Tá vendo? A gente vai, ó. Mais uma. Mais uma. E mais uma. Pronto. Tampo. Coloco pra descansar mais cinco minutinhos. Ó. Tá bem molhadinho. A gente vai deixar secar. Qualquer coisa. A gente coloca um pouquinho d'água se secar demais, que ela tem que cozinhar bastante. Os tomates já estão prontos. Ó aqui. Olha isso. Olha os nossos tomates secos. Pronto. Agora a gente vai pegar um pouquinho de alecrim. Pegar um galinho desse aqui. Pegar um pouquinho de tomilho também. A gente vai colocar um pouquinho do nosso tomatinho, ó. Isso tudo vai ficar curtindo, né? Como se fosse uma conserva. Ó, um pouquinho de tomilho também. Bastante tomilho. Antes de colocar um azeitinho, que eu vou regá-la de azeite, eu vou dar mais uma dobra na nossa massa. Vou dar mais uma molhadinha na mão, pra poder mexer nessa massa. Agora é o seguinte, ó. Agora a gente aperta o centro, coloca pras laterais, ó. Ó. Puxa aí, bota pro meio. Puxa aí, bota pro meio. A gente deu a terceira dobra. Tampa. E coloca aqui. Agora o que que eu vou fazer aqui, ó. Regar esse tomatezinho de azeite. A gente vai pegar aqui, ó. Um pote desse aqui. E a gente vai colocar os nossos tomates aqui pra dentro. O ideal desse tomate, ele curtir bastante aqui dentro desse pote, tá? Pra ficar com bastante sabor. E eu tenho já um pronto, que a gente vai usar na nossa receita de hoje. Ó, agora a gente coloca bastante azeite. Até chegar em cima aqui, ó. Pronto. A gente tampa. E tá aqui os nossos tomates secos que a gente fez de um tomate que provavelmente ia ser jogado fora. Coloco na geladeira. Eu vou pegar aqui a nossa massa e vou dar mais uma dobra, que vai ser a quarta dobra. Depois tem mais uma, tá? A gente amassa atrás pras laterais, ó. Pega aqui, bota pro centro. Pega aqui, bota pro centro. Que espetáculo, hum? Que coisa linda, hum? Agora a gente coloca aqui. Vou dar uma geral aqui nessa bancada. Não vai usar isso aqui mais agora. Eu vou pegar uma forma. Essa forminha aqui a gente vai botar mais ou menos meia xícara de azeite. Joga pras laterais aqui, ó. Tá vendo? Muito azeite, né? Eu vou pegar a nossa massa e vou dar a última dobra nela, tá bom? Molhar a mão. Essa é a última dobra. Essa última dobra a gente prepara ela pra poder descansar. Puxou aqui. Puxou aqui e puxou aqui, ó. Fechou o centro. A gente vem com ela na mão aqui, ó. Ó. Dobrou, virou de lado e colocou ela pra crescer. Ó, vou colocar aqui, vou deixar descansar de 30 a 60 minutos, tá? E vou pegar uma massa que tá pronta. Vocês vão ver, ela fica exatamente assim, ó. Como ela cresce. Vou molhar bem a mão e a gente vai colocar essa massa aqui pra dentro da forma. Com bastante azeite mesmo. E a gente vai, ó, vai esticar ela bem. A massa tá bem elástica. A gente tá fazendo uma massagem aqui pra relaxar, relaxar o glúten. A gente vai reservar 5 minutinhos aqui, em cima da onde? Da nossa bandeja que a gente construiu hoje. Vou colocar aqui, ó, um paninho em cima. Olha aqui a nossa cebola, como é que ela ficou. Agora a gente coloca um pouquinho de sal e pimenta e ela tá prontinha. Sal e uma pimentinha. Vou pegar um pote e a gente vai guardar a nossa cebola aqui dentro, ó. Essa cebola, o ideal dela é também deixar ela curtir bastante. Então a gente tem uma prontinha pra usar. Essa aqui ela vai ficar curtindo. A gente vai colocar nesse pote aqui. Vai levar pra geladeira. Vou pegar aqui a nossa massa, que já descansou 5 minutinhos. Vou pegar tomate seco e a cebola agridoce, porque a gente já tem um tomate seco e uma cebola agridoce prontos. A gente não vai usar aquele que a gente fez agora, porque precisa curtir bastante. A gente vai pegar os tomatinhos aqui, ó, vai estender por toda a massa, ó. O ideal desse tomatinho é ficar, no mínimo, uma semaninha curtindo na geladeira. Vocês estão com alguma dúvida de que essa focaccia vai ficar sensacional? Essa cebola agridoce, esse tomatinho seco. Maravilha. Deixa eu colocar aqui do lado. Vamos levar pro forno. Aproveitar que o forno já tá pré-aquecido. Pronto. Agora deixa 30 minutinhos, 200 graus a temperatura. Vou pegar no forno a nossa focaccia. Meu amigo. Olha só que coisa mais espetacular que tá essa focaccia, ó. A gente pega um pouquinho de flor de sal e joga. Eu vou desenformar ela pra ficar bem bonita. Pega uma tábua dessa aqui, ó. Minha gente, ó, pega ela aqui. Ela tá bem firme, ó. Ó, nossa focaccia. Chegou o momento. O momento de a gente experimentar nossas receitas. Ai, que momento difícil. A gente fez um tomatinho seco, ó. Eu sou suspeito de falar que eu amo tomate seco. E esse tá sensacional. Aquele alecrim que a gente colocou no final, aquele tomilhozinho. Hum, sensacional. Aqui a gente tem a nossa cebolinha agridoce, ó. Vou pegar um pouquinho aqui só pra experimentar, pra ver como ela tá. Bem agridoce. Nossa, que delícia, amor. Aqui a gente tem a nossa focaccia, que eu vou pegar aqui um pedacinho. Olha como é uma massa fofa, ó. Bem airada. E você viu a quantidade de azeite que a gente colocou? E mesmo assim ela não ficou tão molhada. Ficou sequinha. Olha o que a gente faz, ó. Corta aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de tomate seco, vou colocar em cima. Hum. Nossa, será.